WYD Blast Destiny fala sobre como regular o metabolismo após um longo período comendo errado. Rapidinhas do tio, a série que é séria, mas tem o nome mais sem vergonha do Brasil. E meu mano, pra isso a gente precisa considerar aqui duas situações, que é a primeira delas quando já tá mantendo uma rotina boa de treinos. E nesse caso a gente divide em mais duas situações. Pessoas que se dão melhor ajustando a dieta aos poucos e pessoas que tem necessidade real de já começar a comer tudo certinho pra conseguir seguir uma dieta. E eu particularmente me dou melhor quando eu vou adaptando aos poucos enquanto, por exemplo, a senhora psycho já se dá melhor caso comece tudo certo de uma vez. E caso você se dê melhor adaptando aos poucos, comece a preparar você mesmo seus rangos e ir limpando a dieta aos poucos. Comece ali, ao invés de comer fora, a fazer você mesmo, os mesmos rangos e tenta ir tirando o excesso de gordura e de carbo aos poucos. E com o tempo isso vai se tornando um hábito. E o caso seja o segundo exemplo de precisar seguir sempre tudo certo pra começar uma dieta e mesmo assim costuma dar errado, tenta fazer diferente dessa vez, limpando aos poucos. E na outra situação que a gente tinha falado lá no começo, se os treinos não tiverem constantes, ainda tenta ir inserindo ele na rotina do mesmo jeito que a dieta. Se não deu certo antes de um jeito, testa sempre começar de formas diferentes. Quer ver sua pergunta aqui também, meu caro Fela? Só comentar aí aonde você estiver vendo o vídeo. Se for pelo YouTube, Instagram ou Facebook com a tag, hashtag rapidinha. Que quem sabe ele não aparece aqui. Não esquece de deixar o like e vamos nessa!